E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fala pessoal, tudo bom? Seja muito bom aqui no canal, compartilhe aí Mano, eu aqui mudei de avatar, né Comenta aí uma nota aí que vocês dão aí pra esse avatar Mano, eu gostei muito dele Vocês podem ver, né, que eu tô com essa Essa Esse chapéu, né, essa espada aqui Mano, ficou muito da hora meu avatar E tem uma nova atualização aí No Bloxburg, mano, que eu nem fiquei Sabendo, só fiquei sabendo agora E mano Tem muita coisa nova, né, você pode ver Que a minha casa, mano, tudo automático, né A luz é apagada, vem aqui, ó, sentiu a luz Você pode ver aqui, mano Todas as coisas aí que eu tenho que demoram Mano, esses aqui, esses aqui Demoram bastante Para mim conseguir E tem esses aí, tudo aí que eu tenho Aqui é um elevador Que eu vou mostrar pra vocês já, já Aqui é uma câmera de segurança, né Que fica aí no elevador E, mano, ó O que que tem agora? Se eu vir aqui Tem esse coisa aqui, né Negócio de incêndio aqui Fecha a porta A gente pode ver que ele tá bem aqui Não tem como eu pegar ele Também agora tem essa plaquinha aqui De saída A gente pode ver, ó A plaquinha aí De saída Bem legal também E agora, novas coisas, tá Tem os novos elevadores Escada rolante, mano E tipo Mano, Bloxburg Mano, é um jogo Que eu dou 10, mano Se você tem 25 albux Eu até que recomendo Não é caro, não, mano Não é caro E, ó E esses dois elevadores É um dos mais caros Esse daqui é um dos mais caros Esse daqui é um Antes desse daqui, né Que tal Eu não sei qual que eu coloco aí Na minha casa Porque esse daqui é elevador de chique, né Esse daqui é mais um elevador assim De shopping, né Mas antes, ó Tem essa porta aqui, né A gente pode ver Essa porta aqui Automática, né Ela é a única automática Assim Porque, ah Se você quiser uma porta automática Aí Você tem que ter esse Coisinha aqui, ó Que é com BS BS, né Ali, ó Aquela outra moeda lá Então, esse é uma porta automática Automático, né Também tem a escada rolante ali Tem as novas janelas, tá Tem essa porta giratória, né Que Não sei se você já foi em banco, mano Que tem muitas dessas portas aqui, né Você coloca todos os itens lá Tipo celular Chave Tem essa porta aqui, né Que também, ó A gente pode ver A escada rolante Mano, eu não sei, ó Assim parece que ela tá rápido Quando eu vou nela Parece que tá um pouco mais lenta, mano Eu não sei, ó Eu não sei se é coisa minha Mas, ó Parece que quando eu tô nela É um pouquinho mais lento Eu acho que é, mano A gente pode ver, né Que a escada rolante vai Também tem como eu desligar ela Ó Eu venho aqui Sair dela Tem como eu desligar Ou mudar para Para o outro lado, né A gente pode ver aqui, ó Ah, não Na verdade eu tenho que ligar primeiro Eu venho aqui e ligo Aí ela vai descer agora, né A gente pode ver Que é muito legal, mano Tem aqui A porta giratória E tem os elevadores Então a primeira coisa Com esse daqui, mano Que esse daqui é chique, mano Olha isso aqui, ó Tem um espelho aqui Mano Muito top Ó Ó isso, mano Muito top Esse daqui é Cada elevador tem uma velocidade Tá Então esse daqui É um assim Mais rápido A gente pode ver E, ó Se a gente É Se eu ligar ele E sair A gente pode ver Umas luzinhas, né Que a gente pode ver, ó Que é uma luzinha A gente pode ver Que, ó Fica uma luzinha piscando, né Vamos chamar o elevador Aqui para baixo, ó A gente pode ver, ó Uma luzinha aí E também tem essa daqui, né Mano Esse daqui A gente pode ver Que tem como nós ver O lado de fora, né Vamos vir aqui, ó A gente pode ver, ó Ó Subindo, né A gente pode ver Que o avatar tem vezes Que fica Tipo Tipo Se você tiver Você e seu amigo O seu amigo Fica meio bugado, mano Porque é assim mesmo Você não fica bugado Mas seu amigo aí fica E, mano É muito top Esse elevador também, mano Esse daqui Muito top, mano Olha isso, ó Tem como a gente ver O lado de fora, né E esse aí É um dos mais caros Aí que tem, mano Cara, hein E a boca agora Tem como a gente fazer shopping, né Calma aí Ele foi automático Eu tenho que ver isso Eu não lembro Que eu tinha ativado, mano Eu ativei Eu não sei se eu ativei, hein Será que é automático? Não sei Eu acho que eu ativei É, deve ter ativado aí E, mano Fazer um shopping agora Tá Mano Agora Agora sim, mano Agora sim Que agora tem um montão aí De coisa Pra nós fazer, né A gente pode ver Que a gente até consegue Ficar aqui de baixo Mas só que a gente vem aqui E vai morrer esmagado, né Vamos fazer esse teste, ó Vem aqui Ativa Aí, ó Você morre É, na verdade É, ok, né Pelo menos você não buga Você fica aí no meio Isso daí É uma coisa boa Aqui também tem uma luzinha aí É que tá de dia também Então vocês nem Nem conseguem ver, né Tá com mó dinheiro aí Só que ele vai adorar Uma coisa Cara, né Uma coisa aí Bastante cara aí E, ó Vamos ver aqui, ó Você vem aqui em nova, tá Que vai ter novas coisas aí Não sei, mano Eu ainda não sei, ó Como que deixa O... O elevador, né Com mais andares aí Isso daí eu não sei Como que é, mano Não sei se a gente tem que Ah, não Calma aí Vamos ver, ó Escadas Porque escadas Também tem o elevador É, ó A gente pode ver Que tem o normal Que é esse daqui É o antigo, né A gente pode ver Que nem compensa mais Esse antigo, né Você gasta mil a mais Só para ter esse daqui Um pouco mais moderno, né A gente pode dizer aqui E eu não sei Como que faz Para... É... Simplesmente Aumentar, mano O elevador Isso daí eu não sei Acho que a escada volante Também tem como Ah, não sei se é Alguma configuração aqui Não Ah, vamos Subindo aqui Também não é, mano Isso daí eu não sei, não Isso aí Eu não sei Também tem esse outro aqui Coisa de saída, né Que você deixa bem em cima Ah, e eu fui expulso Do servidor Nossa, Roblox Beleza Então, mano Vou voltar no servidor E eu já volto Aí, mano Eu voltei, né E... Mano Tá muito top a atualização Tá aí também, ó Deixa eu vir aqui E agora parece que tem como Se arrumar o telhado, mano E eu ainda não... Mano, eu tentei ver vídeo Que eu não consegui R para gerar Ah, mover Ah, e clique Ok Mano, eu não sei Qual o botão é Que você tem que... Que você consegue Aumentar o elevador Mas tem como, mano Tem como aí sim Mas eu não sei como Desculpa aí, tá, gente Porque eu Simplesmente Não sei Ahn... E também Ó, vamos vir aqui Em telhado Telhado Não sei se... Não tem telhado novo Mas agora tem como Se arrumar, ó Você deixa aqui Manual, mano Você vai fazendo Seu telhado aí E agora parece que... Ó, mano Agora tem como você Simplesmente mover O telhado, né Ó, vou apertar Enter É, enter Não tem como Você mover Então você deixa aqui, ó Deixa aí, boa Tem como você Aumentar ou diminuir Tá vendo, ó Então Tá vendo que tem uma ponta Tem como deixar a ponta Mais alta, ó A gente pode ver O tamanho da ponta Olha o tamanho Dessa ponta Olha isso Olha o tamanho Dessa ponta Mas vai ficando Mais caro, né É, vai ficando Mais caro aí Conforme você Mexendo Nessa mudança Nessa mudança, né Então Se você deixar normal Mais barato Se você deixar Se você arrumar Mais caro Se você deixar normal O melhor O melhor O melhor Valor, né Vamos dizer assim Ó, a gente pode ver Nossa, mano Muito top Essa atualização, mano E eu Simplesmente Gostei dela Ó, a gente pode ver Que a gente consegue Mexer em várias partes Né, mano Aqui é tipo Um Roblox Studio Mano, tá virando aí Um Roblox Studio E, mano Eu queria saber Como que faz Para aumentar O elevador, mano Que eu Simplesmente Não sei Não sei Não sei Vamos ver aqui Ó, segundo Beleza Terceira Não sei Calma É, mano Eu não sei Alguém me fala aí Ah, agora Aqui, ó Aqui, ó B Para alterar Nossa, senhora Tem como fazer Seis, né É, ó Quatro, cinco Seis Porque Tem um andar de baixo Se você tem Game Pass Ó, o segundo andar Que já é O primeiro aqui O segundo O terceiro O quarto O quinto E o sexto Nossa, senhora Cem mil Em um elevador Deus do céu Mano do céu Ah, e apertando B Para ficar maior E N Para diminuir, tá Então o mínimo Aí é dois Também Não sei Porque vai ter Um elevador Aí de um Não sei Ah E também Agora você consegue Colocar Alguns objetos Né Tipo Na parede Na lareia Aqui, né Você pode ver Que a gente consegue Colocar alguns Objetos aí Que nós não conseguia Antes Que isso aí É bom sim Tipo, ó Vamos ver aqui É, esse daqui Acho que eu não vou conseguir Não Vamos ver Outro aqui, mano Sem ser Esse Pilar É, a gente tem que ver Outro pilar Mas tipo, agora A gente consegue Colocar objetos aí Em pilares Em outras coisas aí A gente consegue Colocar Tipo, a gente Ó, eu consigo aí E tem que ter Uma Game Pass, tá Muita pessoa Não consegue Fazer algumas Decoração, mano Que tem que ter Uma Game Pass Tipo, tem muitas Pessoas não conseguem Fazer isso Por causa que tem Que ter uma Game Pass Não sei Ok, ó Vamos mostrar aí A Game Pass Que é só A gente vem aqui Em loja Ó, essa Game Pass Aqui Que tem esse Carinha aqui Com chapéu E, né E com martelo Ele permite Você colocar Itens Juntos, né Então, tipo Muitas coisas aqui Que eu tenho Você não vai conseguir Fazer Tipo, juntar Um item assim, ó Você não vai conseguir Isso Vai ter um limite Tipo, ó Eu vou tirar Permissão Essa permissão Ó, você Você consegue Colocar junto Mas eu Ó, você não consegue Tá vendo Aparece assim Com essa Game Pass Você já consegue Colocar assim Né Assim E, mano Eu vou deixar o vídeo Por aí, tá Toma com certeza Compartilhei Agora eu vou deletar Isso aqui E eu não quero deletar Isso Eu vou ver Alguma coisa Para mim fazer Né Porque senão Vai ser meio Que dinheiro Jogado Afora Né Que o dinheiro Que você deleta Não é o mesmo Dinheiro Que você coloca Né Ele Diminui um pouco Também, né Ia ser meio Né E, mano Comenta aqui Qual elevador Você acha Que eu tenho Que colocar Aqui na minha casa O 1 Que é esse daqui Ó, o 1 é esse Ou o 2 Que é esse daqui Ó, o 2 é esse daí Então comenta 1 ou 2 Para ver qual O elevador Que eu coloco Ele vai ficar Bem aqui Tá vendo Se vocês falarem O 1 Eu vou tirar Essa parede Tá, ficar aqui Fora Ó, eu vou tirar Essa parede E, mano Então comenta aí 1 ou 2 Tá, então Para mim saber Qual que vocês Querem aí Mano, esse 2 Aqui eu gostei Bastante Acho que combina Assim Ó, a gente pode ver Que tem a câmera Aqui, né O 2 aí é legal Mas também tem um Eu acho que um Eu não vou colocar não É, que eu vou fazer Ele, alguma coisa aí Eu vejo aí O que que eu posso fazer Né Não sei se eu faço Um shopping Eu não sei Então, mano O vídeo foi isso Fica com Deus E tchau Fui Tchau 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 Tchau